Eucardio, na parafatologia, no último item, na página 15, você colocou os estados alterados de consciência, sendo denotadores de enlevo mental somático durante o processo revisório. Aqui, a existência da equipe extrafísica, amparo de função, é sobre isso que você quis colocar ou falar? É, justamente, quando a gente se envolve nesse trabalho de revisão, principalmente em grupo, a gente começa a participar desses estados alterados, fica em um estado de enlevo, um estado de... aí as coisas fluem. Então, quis chamar a atenção que realmente pode a gente até ficar em uma espécie de transe revisional, tanto assim que, às vezes, em grupo, quando a gente está corrigindo algum trabalho de um autor mais qualificado e com pouquíssimos erros, quando a gente encontra o refrão, a gente vibra, no sentido de que conseguiu localizar um errinho. Claro, isso é um enlevo, mas não é negativo, é um enlevo de satisfação, mas que ajuda a promover o acerto daquele trabalho que está sendo verificado. E aí 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 E aí